Eu vi o carnivale. É, na atualização. Vai tá massa, hein? Vai tá cheio de... Eles tiraram o trampolim. E para pra se defender e tudo mais. Hã? Tirar? Ah, meu Deus. Duas Mega aqui, véi. Ó, muita gente. Exatamente. Abre o fogo. E para 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 se defender. Você vazou? Ah, eu vazei e vim matar. Ai, filho. Agora eu tô vazando. Agora eu tô vazando. Isso é perigoso. Cuidado de não ficar morto. Ah, peguei a M4 aqui. Já dá pra mim fazer a boa. Reloadando. O que é o melhor? Eu nunca me perco. Double kill? Ah. Eu não me perco. Eu não me perco. Eu não me perco. Aqui tem bastante cara. Tem 3. Cipar 4. Abre o fogo. Reloadando. Caralho, viado. Puta merda, vai dar uma bosta. Vai não, vai não. Salve, GRK. Opa, salve, salve, mano. Eu nunca me perco. Você é o melhor. Quadra kill. Eu estou atado. Caralho, espada. Reloadando. Me perco. Eu não me perco. Não me perco. Não me perco. Não me perco. Ah, eu nunca me perco. Caralho, espada. Não me perco. Não me perco. Não me perco. Abre o fogo. Reloadando. Eu estou indo. Não me perco. Não me perco. Eu nunca me perco. Ah, eu nunca me perco. Ah, eu nunca me perco. Taca a torreta. Boa. Ah, mano. Susto do caralho. O cara vem me perco. Não, cara. Eu estou atado. Abre o fogo. Não, cara. Amorando o fogo. Os irmãos resistiram, não é? Reloadando! Eu estou indo! Abre o fogo. Abre o fogo. Abre o fogo. Oh! Amizade, amizade. Eu sou um inscrito! Você vai me matar? Eu sou um inscrito, viado. Como assim? Calma aí, calma aí, cara, mas eu sou um inscrito, viado, mano. Eu queria nem te matar, ó cara. Banda os caras vim salvar aí, pô. Humildade pura. Tá não, tá não, já vi. Time to fly. Haha, eu nunca me perdi. Reloadando, eu estou vindo. Luz, você está vivo? E... Enemy hit, enemy kill. Derrick hit. Reloading, eu estou vindo. Enemy fly down. Killing machine. Time to fly. Enemy attack. Reloading, hold up. I never miss. Killing machine. Tão nessa casa aí. Nessa casa da... Esquerda aí, à esquerda. Ah, tô vendo. Aí, ó. Esses caras na rua, esses caras na rua. Ah, não, 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 calma, calma, calma. Posicionar aqui primeiro. Eles estão bem loteados, viu? Então, bora. Um, dois. Ah, eu nunca me perdi. Faltar. 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 Deveja o esquadro de inimigo. Faltar. Tem uma grip aqui. Level 3. Faltar. 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 Time to fly. Eu nunca me perdi. É, acabou. Outro caminho, out of the way. Mickey is in a rush. Time to fly. Tchau. Direito. Cripe o esquadro de inimigo. Clique em baixo. Faltar. Nossa, que foi isso? Abre o fogo! Abre o fogo! Abre o esquadro inimigo! Há uma T2 shield aqui. Abre o fogo! Abre o fogo! Definitivo, não! Abre o fogo! 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 Um novo Reaper chegou! Abre o fogo! 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 Reloadando! Eu estou vindo! Enfimido! Inestimável! Reloadando! Abre o fogo! Abre o fogo! Abre o fogo! Não! Abre o fogo! Abre o fogo! Abre o fogo! Compre o fogo! Abre o fogo! Deve ter limão! Acontece-se! Abre o fogo! Vos Hollywood cares κα groove! Umiro! ioaca! Direct! Reloading! I'm coming! Survive Killing Machine Killing Machine Direct! Hit! Killing Machine Bam! I found a magazine! Level 4 Fire Amor Fire Amor Fire Amor 3 Squad Enem Fave Amor 2 Squad Enem Where are we? Direct! Fire Amor Fire Amor Fire Amor O Merlin Dá uma apropelada nele só pra ele ficar esperto O Lou, como esse tiro não pegou, mano Caraca, gente, cara, tá aí a cara Caraca, gente, cara